Meus amigos, minhas amigas, boa noite, boa noite, boa noite. Como presidente de arte, eu declaro que se não for noite, eu me ferrei. Boa noite. Vamos agora para os atalhos de ativação, ok? Vejam, se eu venho aqui na minha barrinha de ferramentas aqui com o Alt, vejam, conforme eu vou clicando com o Alt ativado, eu vou fazendo um ciclo de seleções, vejam, vou desativar meu Alt e clicando aqui nesta setinha, vejam, eu estou fazendo um ciclo entre estas figuras aqui que são formatos e arquivos vetoriais que eu posso selecionar para inserir na minha composição, ok? Vamos clicar numa, para vocês entenderem do que se trata. No caso, dá um Delete, vejam, vamos lá, voltando aqui, com o Alt eu posso fazer um ciclo em todas as ferramentas que tenham esta setinha aqui, ou seja, que tenham um menu de escolha, ok? O Alt serve para eu intercambiar, vejam. Outras teclas que a gente pode utilizar aqui, vejam, se eu clico H, eu ativo a minha mãozinha, já se eu clico V, é minha janela de seleção, se eu clico Z, eu estou ativando o meu Zoom. Vejam que, com o Zoom ativado, a tecla Alt, eu volto o Zoom que eu acabei de fazer, ok? Vejam, também posso escolher uma camada, por exemplo, estas duas aqui, com o W, girar esta camada, ou este grupo de camadas escolhidas. Com o Ctrl Z, eu retomo a minha condição inicial, voltando ao meu menuzinho, Alt W, ativa, vejam, ativa minhas ferramentas de Rotobrush, C, ativa minha câmera, ainda aqui, ainda na minha barrinha, Y, ativa minha condição de Pan, que eu uso principalmente para mover um eixo de uma das imagens, ok? De um dos layers que eu selecione, ok? Ctrl Z. Voltando aqui, o Q, ativa minha condição de máscara, ok? De criação de máscara, Ctrl Z. O Ctrl T, ativa minha condição de texto, ok? Ctrl Z também. A tecla G, ela me ativa a construção vetorial, ok? E o Ctrl ativado, ele permite que eu mude, temporariamente, o ajuste dos pontos que eu estou produzindo, ok? Posso clicar na máscara e deletá-la. O Ctrl P, ativa meu Puppet Tools, que é minha condição de máscara animada aqui, ok? Veja. Que é muito usado para se fazer uma animação de bonecos e personagens no After Effects, ok? Por último, eu vou mostrar para vocês atalhos da área de gerenciamento, ok? Eu posso dar um Ctrl N, veja, Ctrl N, Eu vou ter uma nova Composition Settings, que eu estou abrindo, para criar uma nova composição. Ou então, eu posso, com o Ctrl K, abrir apenas o Composition, não a nova composição, mas a configuração dessa composição, para que eu possa fazer as devidas alterações, ok? Veja, também há atalhos de tecla referentes à timeline, ok? Se eu, por exemplo, tenho meu cursor em uma determinada posição e clico B, eu coloco esse demarcador do meu final da composição no lugar aonde eu coloquei o meu cursor, ok? Veja. Já se eu clicar N, eu delimito a parte final da minha composição, ou seja, minha composição vai passar a ser, na hora do render, apenas esse trechinho que eu estou assinalando. Para desfazer minha seleção, basta eu clicar Ctrl Alt B e eu volto à minha condição original. Bom, com o Shift Alt J, eu tenho um Go To Time, que me coloca, vamos dizer que eu queira, que ele vá para o frame 6, veja, ele me coloca com precisão o meu cursor onde eu quero. Por sua vez, Shift Home ou Shift End, coloco o meu cursor no começo ou no final da minha composição, ok? E para finalizar, vamos ver, se eu, por exemplo, eu ajusto essa câmera, clicando I ou O, eu posso ir para o início ou para o fim da onde eu estou interrompendo a minha camada, ok? Já se eu clicar J ou K, eu vou para o início ou para o fim da minha composição. Já se eu der um Page Up, veja, eu caminho para trás, ou um Page Down, eu caminho para frente. Se eu der um Shift Page Down, eu caminho, vejam, de 10 em 10 frames para trás ou para frente. Desta vez, com a minha câmera selecionada. Se eu dou um Ctrl Alt Z, vejam, eu coloco o meu Layer aonde eu deixei o meu cursor selecionado, ok? Muito bem. O Space Bar faz um Preview, o 0 faz um Preview com o som e a vírgula roda apenas o som. E por enquanto é isso. No último vídeo da série, nós vamos terminar os atalhos de teclas, ok? Nos vemos por lá. Este treinamento pode causar curiosidade extrema, ignorância, intolerância e suores noturnos. Se os sintomas persistirem, outro treinamento deverá ser consultado. Se os sintomas persistirem, outro treinamento deverá ser consultado.